Boa, matei! Matei ele no teto ainda Como eu fiz isso? Boa! Nossa, joguei muito Não, não! Água aqui! E aí galera, beleza? Quanto ao vídeo de hoje é mais um vídeo de Sky Wars E hoje galera, eu estou com um skin muito legal Meu Deus do céu Tem até um baldeio aqui atrás Eu vou salvar isso aqui na minha alma Mas galera, vamos tentar Chegar a 3 mil likes no vídeo de hoje Tá galera, vamos tentar Vamos sempre conseguir chegar a 3 mil likes Porque é uma meta Será que... Vamos pro vídeo Vamos lá galera, começar a primeira partida Vamos pegar aqui uns baús Nossa, o sol surgiu pra mim Pra mim hoje Espada de... Ah, eu venho aqui uns baús ferrados Mas tudo bem, pegamos uns itens legais Espera aí, espada de ar muito bom Aliás Eu não tenho... Não vou precisar de flash né Já que não tem linha Nem tem de aranha aqui em cima Ó, tem linha aqui Um, dois Ah, dois Tem que ser três Eu tenho que matar alguém Pra poder usar as flechas Vou matar esse cara aqui do lado O cara não... Será que tem alguém aqui Ou o cara morreu já? Opa, o cara não tá vendo O cara tá vendo Ah, tá demais Passou meio hora trocando pra lava Ok Mais uma linha Agora podemos fazer um arco flecha Agora temos um arco flecha Cadê? Aqui Agora estamos fortes Espera aí Ok Pronto, pra cá Ó, o cara ali Nossa É, não deu, não deu, não deu Burrada Solta aquele cara do centro Caraca, a gente vai começar ganhando Na primeira partida Agora Acertei Matei Ah Ganhei a primeira partida Mas vamos lá, galera Pra ser minha partida Porque essa aqui foi muito fácil Nossa Essa aqui não deu nem pra suar Ok, galera Agora é um mapa 16x16 Como vocês conhecem E eu nasci com nenhuma espada Agora Agora eu me ferrei Nossa Eu começo bem Depois começo muito mal E sem nenhuma espada Vou tentar ir pro centro, né Porque o centro vai ser minha salvação, né E se eu tiver box Suicente pra chegar lá Rapaz, eu acho que não deu não Ok Chegamos aqui Opa, vamos esperar aquele cara aqui Isso aqui Boa estratégia Vai, com licença, com licença Com licença, com licença, com licença Vai, 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 vai Obrigado, obrigado, obrigado Ah, filha da mãe Ih, rapaz Não Não Nossa Que merda Ok, pessoal Tá difícil Agora Ok Fazer espada de pedra Ai, nove Dois, três, quatro Ok Olha essa mina aqui Que fácil Que fácil Que fácil Matei Boa Opa Ah, não Me pegaram por trás Filhos da mãe Pessoal Cadê o sol Agora ele tá brilhando pra mim Ó, vou pegar item de mão no baú Quer ver? É mais ou menos Um arco, né Um arco, né Agora tem um bolo daqui ainda Ó, um espada Não dá Hoje Hoje não é um bom dia de caos O dia já brilhou muito melhor pra mim Esse aqui não tá me deixando muito boa, não Eu boto sempre culpa na skin Porque eu tenho medo de admitir que eu sou ruim Bom no chão Ai, cadê o stick? Eu tenho stick Eu tenho stick Eu craftei Eu tenho stick Cadê meus stick? Agora Agora que os stick aparecem Meu Deus Ovo Vou fazer a conta aqui Olha um cara ali, ó Hum Acertei Pega essa Ótimo Meu coração bugou agora Caraca, eu gastei tudo Vou fazer essa ponte Cai mesmo em cima dele, ó Boa sorte aí, cara Nossa Peguei Boa Ainda peguei alguns itens Caraca, foi muito boa essa O que mandou se prender aí? Tá vendo? Eu falo Vamos pra cá Não sei se esses blocos vão dar, né Opa, caiu um cara ali Acho que esse cara me viu já Não me viu, não me viu Os blocos não vão dar Ai, tem uma madeira aqui ainda Agora vai dar Vamos subir Aí, coloquei Filha da mãe Dei dois itens nele Boa Matei 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 no teto ainda Como eu fiz isso? Boa Nossa, joguei muito Não, não Ah, água Nossa, essa foi uma partida Mais lixo Caraca Meu Deus JV Não foi uma coisa dessas Não pode nem só Fazer vergonha nessa aqui Nessa aqui é uma partida Que ela costuma ser rápida Exemplo Pega uma espada aqui agora Já vou uchar nesse cara aqui do lado Pra matar ele Enquanto ele tá pegando a espada dele, ó Porque ele demorou Pra pegar os itens, ó Tipo Não dá tempo Nem dele respirar Já matei Vou tarruxar o máximo possível agora Pra ver se eu não morro Pula aqui, vai Matei Caraca Pulei com estilo, hein Caí no meio certinho Pegar esse cara aqui agora Com licença Pegar esse cara aqui agora Pronto Nada Nada Nossa Opa Eu acho que alguém se pegou Olé Ih, caraca Vamos pra cá Nossa Levei um crítico Caraca Nossa senhora Mas ok, galera Eu venho por aqui Pra vocês terem gostado Eu me envergonhei um pouco Nesse cara Mas esse aqui ficou muito da hora Muito obrigado Quem fez assim pra mim Se você quer que vocês Quem apareça aqui no vídeo É só mandar no Twitter Arroba JVNQ Que ela Poderá aparecer no vídeo Então é isso galera Valeu Beijos e até E até mais Fui